oi pessoal tudo bem com vocês na aula de hoje vou ensinar o passo a passo desse top rosas super fácil e prático de fazer aqui eu fiz bem curtinho um comprimento top mesmo mas vocês quiserem fazer mais comprido é só fazer mais carreiras aí de rosas como estão vendo eu fiz quatro carreiras e aí é só você fazer cinco ou seis enfim dependendo do comprimento que vocês querem vou estar dando dicas para vocês colocando na tela é como fazer outros tamanhos tá esse aqui serve um tamanho M tá aí para você se inspirar para fazer para o Réveillon pode fazer as cores que vocês quiserem branco vermelho e verde para o Natal agora a seguir vamos com a lista de materiais bom pessoal eu vou trabalhar aqui com esterlinha 8 da linhas corrente é um fio prêmio 100% algodão a cor é 00105 tá eu vou trabalhar com essa cor aqui que imita muito gente é o perolado eu acho muito bonito para o Réveillon mas vocês podem estar fazendo as cores que vocês quiserem podem fazer o amarelo podem fazer o branco podem também fazer para outra ocasião que é o vermelho verde para o Natal e a cor que vocês quiserem essa peça na verdade vocês podem estar usando qualquer ocasião é que vocês acharem melhor tá é só vocês escolherem as cores né vocês achar ideal fazer então vou trabalhar aqui pegando os dois novelos porque eu vou trabalhar no fio duplo eu achei melhor pegar os dois novelos como eu tenho que dois novelos do que pegar a metade e separar aqui tá mas se vocês quiserem aí pegar a metade separar e trabalhar aqui pegando os dois fios vocês podem também tá aqui a gente pede a agulha 1,75 até o número 2 só que eu vou trabalhar pegando dois fios então vou pegar aqui a agulha número 3 tá vocês podem trabalhar com a 3,5 também se preferir se eu principalmente se o ponto for muito apertado vou pegar também aqui a minha fita métrica vamos precisar que é importante você ter a fita métrica em mãos que vão trabalhar aqui a quantidade de rosas que cobre a frente pelo menos a frente toda do busto então você tem que é bom você tá medindo tudo aí para saber se tá fazendo a quantidade correta tá vou tá colocando em cada rosa uma pérola aqui ó metálica tá vocês podem tá colocando aí pérola normal outras cores que vocês quiserem tá então aqui uma para cada rosa e tesoura para cortar bom aqui estamos com os dois fios olha e para nós trabalhar aqui as nossas rosas vou sempre aqui deixar um fio sobrando tá para o arremate também vamos usar para aplicar a pérola tá em cada rosa então ao iniciar deixa sempre um fio aqui sobrando aqui você vai fazer o ponto inicial insira agulha puxa aqui a laçada para dentro e vamos iniciar aqui com três correntinhas uma duas três que vale com o primeiro ponto alto vou dar a laçada aqui dentro vou fazer mais 15 pontos altos totalizando 16 pontos altos e daqui os 16 pontos vamos puxar aqui essa laçada e vamos fechar a carreira aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo eu vou subir uma correntinha e no mesmo pontinho aqui que eu fechei com ponto baixíssimo eu vou fazer um ponto baixo eu vou fazer três correntinhas vamos trabalhar agora argolinhas tá tá a gente trabalhar as pétalas três vou pular esse primeiro ponto aqui no próximo prendo com ponto baixo e três correntinhas e pulo um ponto alto no próximo prendo ponto baixo e três correntinhas e pulo um ponto no próximo prendo com ponto baixo aqui já fizemos três argolinhas vou seguir fazendo a mesma repetição até completarmos oito argolinhas só que na última eu volto aqui com vocês olha só pessoal estou na oitava argolinha que as três correntinhas vai formar a oitava argolinha e última sobre exatamente um ponto alto eu vou fechar aqui ó em cima do primeiro ponto baixo que fizemos aqui ó com ponto baixíssimo sempre ao passar aqui e a próxima carreira eu vou caminhar sempre para o meio da argolinha para não ficar repuxando principalmente nas próximas argolinhas que vai ser com mais correntinhas tá eu vou caminhar aqui então ó e na primeira correntinha com ponto baixíssimo e vem aqui aqui dentro da argolinha e faço um ponto baixo aqui para se centralizar mais no meio aqui eu fiz um ponto baixo na primeira argolinha vou dar laçada e na próxima eu vou fazer sete pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 pontos altos feito sete pontos altos na próxima argolinha vou prender o ponto baixo e o ponto baixo vou dar laçada na próxima fazer sete pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 eu fiz sete pontos altos na próxima argolinha prendo ponto baixo vamos repetindo prender o ponto baixo faço sete pontos altos altos prendo ponto baixo faço sete pontos altos temos que ficar com quatro pétalas com sete pontos altos tá e quatro aqui argolinhas prendido o ponto baixo pronto feito aqui ó as quatro pedras entre elas prendido aqui o ponto baixo aqui nós temos com ponto baixo então aqui eu fiz a última pétala com sete dois pontos pontos eu vou aprender aqui ó esse ponto baixo pegando as duas as duas alcinhas de cima com ponto baixíssimo e como vamos fazer para seguir para a próxima carreira toda vez que vou iniciar a próxima carreira de pétala vamos deslaguecer o fio aqui ó e vem assim ó em relevo ó pega aqui a perninha da primeira pétala aqui ó fizemos aqui a primeira golinha que fizemos o ponto baixo vamos sempre prender aqui ó em relevo no ponto baixo assim com ponto baixo ó puxei a laçada aqui em relevo prendo com ponto baixo e agora essa carreira vamos fazer quatro correntinhas então a cada carreira vamos estar aumentando uma correntinha aqui nas argolinhas aqui a primeira fizemos três essa vamos fazer quatro então faço aqui uma duas três quatro pego em relevo a próxima o que você tem que observar não pular nenhum ponto tá em um ponto baixo e no próximo ponto baixo aqui pego em relevo e prendo ponto baixo quatro correntinhas pego aqui em relevo o próximo ponto ó e prendo ponto baixo quatro correntinhas pego em relevo e prendo ponto baixo então vamos fazer assim por toda a volta temos que ficar com oito argolinhas sempre com oito argolinhas tá e olha só cheguei aqui observa que esse esse último que prendemos que fica muito próximo o outro então observa aqui tá para não pular certo aqui eu vou fazer ainda a última argolinha faço quatro correntinhas e eu vou tá prendendo fechando sempre a carreira no primeiro ponto baixo aqui ó pego aqui as duas alcinhas e prendo com ponto baixíssimo e aí e e e e e aqui fizemos a carreira de argola agora vamos trabalhar os pontos assim como cada carreira vamos aumentar a correntinha nas argolinhas vamos também aumentar pontos nas pétalas tá só que vamos aumentar de dois em dois nas pétalas então sempre caminhar aqui mais ou menos no meio das correntinhas aqui da primeira argolinha ó uma duas na segunda correntinha aqui ó com ponto baixíssimo agora eu venho e faço ponto baixo só para centralizar mais ou menos no meio tá prendi o ponto baixo vou dar a laçada e vem na próxima argolinha de quatro correntinhas e faço agora nove pontos altos então aumentamos dois pontos tá tá essa essa carreira de pétalas aqui vamos trabalhar com nove pontos altos não sete dois pontos três quatro cinco seis sete oito nove pontos altos na próxima argolinha prendo ponto baixo e na próxima faço nove pontos altos um dois três quatro cinco seis sete oito nove pontos altos na próxima prendo ponto baixo prendi o ponto baixo na próxima faço nove pontos então essa carreira vai ser assim nove pontos ponto baixo nove pontos aqui o último eu prendo com ponto baixíssimo vou terminar aqui e já volto prontinho terminei de fazer aqui vou prender então no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo toda vez ó vou iniciar a mesma coisa que iniciamos a segunda vou agradecer o fio aqui na agulha para não repuxar e venho aqui em relevo e pego a perninha aqui ó em relevo aqui o ponto baixo ó prendo o ponto baixo e essa carreira vamos fazer cinco correntinha nas argolinhas essa fizemos quatro então a próxima vou fazer cinco não faço aqui uma duas três quatro cinco eu pego em relevo próximo ponto e prendo e prendo ponto baixo e uma duas três quatro cinco pego próximo ponto em relevo e prendo ponto baixo bom então vamos continuar aqui fazendo as cinco argolinhas e já volto e não tinha feito aqui a última argolinhas as cinco correntinhas da última argolinha e vou prender aqui pegando em cima do primeiro ponto baixo e prendo fecho aqui com ponto baixíssimo vou caminhar aqui por pelo menos duas correntinhas na primeira argolinha aqui ó uma com ponto baixíssimo duas e faço ponto baixo laçada na próxima argolinha agora vamos trabalhar 11 pontos altos tá lembra que aqui estamos aumentando uma correntinha para cada argolinha carreira de argolinha e dois pontos altos em cada pétala aumento a cada carreira tá uma uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze pontos altos feitos onze pontos altos na próxima argolinha prendo ponto baixo o ponto baixo na próxima faço 11 pontos ponto baixo 11 pontos ponto baixo 11 pontos e finalizo aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo Prontinho pessoal já fiz aqui as pétalas já aprendi aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo agora vamos para a última carreira de pétalas tá essa quarta carreira vamos fazer e seis correntinhas essa última que fizemos fizemos cinco correntinhas aqui agora agora vamos trabalhar aqui com seis correntinhas pegando sempre aqui ó em relevo aqui o primeiro ponto baixo e e prendo ponto baixo e faço seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis pego aqui em relevo e prendo ponto baixo e seis correntinhas e pego em relevo e o ponto baixo e prendo ponto baixo então vou terminar aqui as seis correntinhas fazendo seis correntinhas as argolinhas e já volto lembrando sempre ficar com oito argolinhas e e prontinho pessoal feito aqui as oito argolinhas com seis correntinhas já aprendi aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo essa que são seis correntinhas vou caminhar pelo menos três correntinhas até o meio aqui com ponto baixíssimo uma duas três e aqui agora eu faço ponto baixo prendi o ponto baixo na primeira argolinha vou dar laçada agora vamos fazer 13 pontos altos altos tá a última fizemos 11 essa última carreira vamos trabalhar 13 pontos altos um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove e dez e e e e e e 12 e 13 e e pontos altos e e feitos os 13 pontos altos na próxima bolinha prendo ponto baixo e e e o ponto baixo na próxima 13 pontos ponto baixo 13 pontos ponto baixo 13 pontos e e eu vou e e eu vou e fazer várias rosas primeiro e depois vou tá desmanchando as argolinhas que vamos fazer agora e unindo uma na outra tá pode fazer a forma que vocês preferirem alagacei o fio na agulha aqui e pega aqui do mesmo jeito que estava gente a gente fez as outras vou aprender um ponto baixo e vou fazer somente três correntinhas uma duas três correntinhas e vamos prendendo aqui pegando em relevo do mesmo jeito aqui ó prendendo com um ponto baixo três correntinhas eu pego aqui em relevo e prendo com um ponto baixo aí vamos fazer aqui três correntinhas agora essa última carreira e arrematar e olha só pessoal aqui eu já fiz as argolinhas com três correntinhas e as outras vocês podem se você for fazer todos os primeiros depois unir uma na outra vocês podem enlarecer no fio aqui assim ó simplesmente e corta aí a unir uma na outra faz manchando e unindo uma na outra que eu já já vou mostrar para vocês tá se não aqui a primeira você vai também é arrematar tá a primeira e você vai arrematar o fio aqui ó com um ponto baixíssimo primeiro ponto baixo tá as outras se você for fazer primeiro depois unir uma nas outras você vai e corta assim ó tá e vai fazendo todas as rodas do mesmo jeito agora eu vou mostrar para vocês como aplicar a pérola tá como eu faço tem esse fio aqui que eu falei para você deixar no início você vai pegar aqui a agulha passar esse fio aqui ó sempre na mesma direção aqui ó passa aqui os dois fios tá pra cima aí você vai pegar aqui e passar na pérola os dois fios e aqui em linha reta ó você vai puxa para baixo e aí aqui eu vou pegar e dividir no meio aqui eu pegar um fio e passar aqui pegando aqui umas laçadas ó eu passei agora eu vou dar aqui uns dois ou três nozinhos aperta e pronto aqui você pode esconder o fio ou simplesmente cortar pode dar um pinguinho de cola também certo aí fica assim ó a rosa e aí todos vão fazer do mesmo jeito bom então pessoal aqui a quantidade de rosas vai depender do comprimento do tamanho das suas rosas tá vai também depender muito do seu ponto também só que se quiser seguir aqui como eu faço e dá certo meu ponto são o seguinte 18 rosas para o tamanho PP lembrando que vocês vão fazer somente três carreiras com seis rosas tá tamanho P e M que é o tamanho que eu estou fazendo vocês vão fazer 28 rosas sendo sete rosas e quatro carreiras tamanho G e GG vocês vão fazer 38 rosas que aumenta aí mais uma carreira tanto na largura como no comprimento ou seja são oito rosas para cinco carreiras para tamanho G e GG mas vocês podem alterar tá aí vocês vão montando aqui as rosas até alcançar o comprimento e a largura do teu busto somente a frente do busto tá não é a medida toda do busto não depois vamos fazer a parte das costas tá eu deixo na tela para vocês aí a quantidade de rosas para outros tamanhos só que assim depende muito do ponto depois depende muito o quanto você quer cobrir a parte da frente tá você quer que vai mais para trás cobre mais é chegando as costas tá então depende muito disso então agora vou mostrar para vocês como vamos estar unindo uma na outra tá aqui os manchei uma como eu falei para vocês aí fazer todas depois e um e unindo na outra aí esmanchei aqui você pode tá fazendo assim ó as horas feitas três correntinhas vou fazer aqui duas argolinhas é uma aí faz três correntinhas eu vou fazer aqui a segunda argolinha prendi aqui ponto baixo para prender uma na outra só pegar aqui uma que eu finalizei e eu arrematei o fio aqui ó as três correntinhas a primeira você pode arrematar o fio tá aqui você vai para unir uma na outra eu vou fazer aqui uma correntinha eu vou refazendo uma que já unindo uma na outra vamos estar é unindo duas em duas argolinhas tá fiz uma correntinha vou pegar aqui ó de preferência correntinha assim e prendo aqui ó com ponto baixo faço uma correntinha aí aqui eu já venho em relevo aqui prendo ponto baixo e pronto aqui ó vou aprender mais uma faço uma correntinha e pego aqui ó aqui a próxima argolinha observa não pular tá prendi o ponto ó fiz uma correntinha prendo com ponto baixo aqui na outra faço uma correntinha e venho aqui termina aqui ó vou fazendo outro lado em relevo prendo com ponto baixo eu aprendi aqui as duas argolinhas eu vou refazer aqui ó uma duas três ó e vou aprendendo e vou aprendendo com ponto baixo em relevo uma duas três e vou fazendo aqui bom então eu vou terminar aqui ó e arrematar eu posso a é terminar aqui e arrematar ou eu posso já pegar a próxima e unir que você tem que saber para pegar a próxima eu já sempre duas argolinhas aqui ó que vai ser para baixo tá ou para cima tanto faz que vão estar unindo aqui de duas em duas tá então aqui eu me duas fiz duas argolinhas eu já posso pegar mais uma para o nick duas argolinhas tá então você tem essas duas opções bom então eu vou pegar aqui é uma e já vou aprender e aqui peraí gente aqui eu faço uma correntinha né e vou aprendendo de preferência deixar isso aqui privado para lá e aí eu pego aqui o emprego com ponto baixo é uma correntinha vem aqui e em relevo prendo com ponto baixo é uma correntinha vou prender aqui a segunda argolinha prendendo com ponto baixo eu faço uma correntinha e vem aqui aqui eu vou aprender que é o ponto baixíssimo que aqui já fiz duas argolinhas também eu aprendi com ponto baixíssimo eu posso fazer aqui ó duas correntinhas puxar reto que aqui eu tinha feito aí sobre o bastão de fio essas duas correntinhas eu puxo aqui que forma o nó olha só já aprendi as duas três né três rosas olha só então não vai afastar muito da outra tá vendo aqui eu tô puxando então se você quiser aumentar um pouquinho largura essa montar aqui as correntinhas tá então do mesmo jeito vamos fazer com todas aqui eu vou fazer até completar sete e já volto para mostrar como a gente vai aprender que a segunda carreira aí vocês vão fazer a mesma coisa na terceira tá pronto pessoal olha só já unir aqui a sete rosas que a largura que eu quero tá vamos dizer aqui para vocês a largura que a minha ficou sem esticar olha tá com é 37 e meio tá só que ao vestir ele vai ficar mais ainda tá e chega até 40 é mais um pouquinho que 40 40 e meio então é um tamanho ideal para você aí que teste tamanho m tá então tamanho g também vai servir só que vai cobrir um pouco menos então se quiser aumentar aqui a correntinha quiser também aumentar a numeração da agulha assim as rosas vão ficar maiores então tem várias formas aí para você fazer e um tamanho maior depende muito quanto você quer aumentar tá então tamanho gg onde você aumentar aqui mais uma rosa tá vamos lá e aqui eu estou com é uma rosa aqui com feita duas argolinhas ó tá isso aqui vai ficar de lado aqui e vou unir do mesmo jeito só que tem sempre contar ó aqui deixar duas tá que vai ser para cima a duas de lado então tem que pegar a próxima aqui essa aqui não arrematei o fio gente aqui vou deixar aqui depois arrematar duas aqui para cima e duas que vai ficar de lado então eu tenho que unir nessas duas certo então vem aqui vou eu li nela já fiz uma correntinha tá fiz uma correntinha vem aqui prendo com ponto baixo e faço uma correntinha e vem aqui em relevo no ponto baixo e prendo com ponto baixo é uma correntinha aqui é uma correntinha aqui é a última tá vendo a última argolinha ó e prendo com ponto baixo é uma correntinha e vem aqui ó e faço em relevo ponto baixo olha só já unir aqui e então pessoal aqui nós vamos estar unindo é em cada rosa vamos unir duas argolinhas duas aqui duas em cima dos outro lado tá vou adiantar aqui então pessoal eu adiantei já unir aqui a terceira carreira mas aqui ó essa segunda você pode manchar todos os unir aqui do outro lado da rosa e já vou unir aqui duas também aqui na parte de cima então a forma de unir vai dar como vocês quiserem aí do mesmo jeito ó e unir aqui duas argolinhas né faça sempre uma correntinha prendo com ponto baixo ó uma correntinha vou prender aqui na segunda argolinha eu faço uma correntinha e aqui eu vou terminando vou prender aqui com ponto baixíssimo e aí eu pego a próxima rosa desmancho também é vou tá manchando é pessoal aqui de quatro quatro argolinhas que eu vou unir aqui ó duas na nessa rosa e duas na parte de cima e assim vou aí vou fazer a mesma coisa na terceira carreira e a mesma coisa na quarta carreira que eu vou fazer aqui é quatro carreiras de rosas tá aí vocês vão fazendo dessa forma vou unindo aqui de duas em duas sempre duas sempre duas tá e prontinho pessoal eu fiz aqui unindo de duas em duas em cada rosa da mesma forma que já mostrei para vocês eu fiz aqui com quatro carreiras como eu já falei para vocês olha aí né o tamanho ggg vocês vão fazer cinco carreiras porém com oito rosas né eu fiz com sete então aí aqui essas vão fazendo até o comprimento seu busto como eu já expliquei para vocês aí a parte das costas vamos fazer agora que eu já adiantei olha só aí vocês vão fazendo dobrando assim aí eu fiz espacinhos assim para passar o cordão de e amarrar então aqui a quantidade de carreiras na verdade essa quantidade de carreiras que eu fiz são 16 carreiras fora a parte com o cordão e a primeira carreira que fazemos podem seguir para o tamanho g tá porque essa parte aqui na verdade vai ficar grande para mim então aqui vocês sigam a quantidade de carreiras que eu colocar na tela para vocês vamos marcar aqui aonde vamos iniciar e finalizar também tá aí aí temos essas argolinhas certo que sobraram duas aqui aí não está pegando duas argolinhas de cada rosa né aí a primeira rosa e a última além das duas argolinhas que vamos pegar vamos pegar também o ponto baixo aqui ó na parte de cima entre a segunda e a terceira argolinha tá então ó ponto baixo e as duas argolinhas e aqui também na saúde na quarta rosa vamos vamos fazer a mesma coisa pegar as duas argolinhas e no ponto baixo aqui ao lado todos os tamanhos vão seguir do mesmo jeito tá independente da quantidade de carreiras bom então aqui ó ponto baixo aí duas argolinhas dessa rosa duas argolinhas aqui duas argolinhas aqui e aqui também na última e o ponto baixo para ficar igualzinho olha só esse outro lado eu iniciei na parte de cima aqui ó então eu vou iniciar ao contrário tá vamos fazer aqui o ponto inicial e continuando aqui com dois fios e aqui ó no ponto baixo eu venho por isso aqui vou até tirar esse marcador aqui em cima do ponto baixo tá vamos subir aqui três correntinhas que vai valer com um ponto alto e aí e aí aqui dentro da argolinha de três correntinhas vou fazer quatro pontos altos tá aqui dentro um e dois e três quatro pontos altos aqui dentro da argolinha vou dar laçada e venho dentro da próxima argolinha e faço quatro pontos altos dois e dois e três e quatro pontos altos agora você vai na próxima rosa que vamos pegar duas argolinhas tá é cuidar para não pegar essa essa aqui ou essa aqui ó que unimos uma na outra tá vamos pegar as que tá livre estão livres tá vou dar laçada então vem aqui ó nessa próxima argolinha da segunda rosa e faço quatro pontos altos procura não deixar muito frouxo o ponto aqui tá os dois pontos e três e quatro pontos altos laçada e pega a segunda argolinha aqui da segunda rosa e faço quatro pontos altos e aí e olha só vai ficando assim e agora laçada e vou para terceira rosa e faça a mesma coisa pegar aqui a primeira argola argolinha e faço quatro pontos altos e dois e três e três e quatro pontos altos laçada vou pegar a segunda argolinha e um e dois e três e quatro pontos agora vou para a última rosa e três e três e quatro e a última argolinha aqui eu faço também quatro pontos altos e um e dois e três e quatro e a última argolinha aqui eu faço também quatro pontos altos quatro e o último ponto alto aqui onde está o marcador assim como fizemos no início vamos tirar aqui e vem aqui no ponto baixo onde coloquei o marcador e faço um ponto alto olha só e aí vai ficando assim e agora só vamos repetir ponto alto sobre ponto alto tá vamos virar subir três correntinhas que vale como ponto alto sobre ponto alto e vou seguir aqui ó no próximo ponto alto faço ponto alto e vou fazer um ponto alto e e sobre cada ponto alto sem diferença alguma agora só vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto aí a quantidade de carreiras vai do tamanho que vocês estão fazendo tá vocês vão fazendo assim medindo nas costas deixando espacinho tá pelo menos de quatro uns quatro dedinhos aqui de espaço para ajustar tá principalmente você tem um ponto muito frouxe se você tá trabalhando com fio que cede cede muito tá esse aqui não cede tanto principalmente quando trabalhamos com dois fios ele não cede tanto tá e só estica mas não cede então aqui então pessoal como já falei para vocês seguem a quantidade de carreiras que eu coloquei na tela para vocês tá porque estou narrando agora o vídeo porque eu já experimentei o cropped eu já sei que 16 carreiras é não vai ficar tão firme como eu gostaria e eu acredito você também então eu fiz aí 16 carreiras na aula eu explico você fazer 16 carreiras podem fazer 14 tá assim como eu deixei na tela para vocês certo pronto pessoal fiz aqui 16 carreiras olha só não sei para vocês como eu tô ficando e olha aqui praticamente vai encontrar só que no meu corpo vai ficar mais ou menos assim ó tá de espaço tá então aqui agora vamos fazer esses pontos aqui ó bloquinho de dois pontos para ficar os espacinhos onde vamos trabalhar passar né o cordão vamos subir três correntinhas que vai com um ponto alto no próximo ponto faço um ponto alto aí eu faço duas correntinhas pulo dois pontos no terceiro faço um ponto alto e no próximo ponto faz um ponto alto e duas correntinhas pulo dois pontos faço no terceiro um ponto alto e no próximo ponto alto e aí formando aqui bloquinho de dois pontos fazendo duas correntinhas separação e pulando dois pontos de base repito aqui bloquinho de dois pontos eu faço duas correntinhas faço duas correntinhas separação pulo dois pontos de base assim até chegar no final e aí estou chegando aqui no último bloquinho de dois pontos não esqueço fazer o último ponto alto aqui nesse último pontinho e aqui agora vou fazer duas correntinhas que eu vou cortar o fio cortei o fio vou puxar aqui assim reto essas duas correntinhas puxamos assim ó aqui formos nozinho depois eu vou pegar a agulha de tapeceiro esconder entre os pontos e cortar o excesso olha só aí ficando assim dessa forma agora está faltando somente a alça eu vou arrematar esse fiozinho aqui e já volto para a gente iniciar a alça pessoal eu já arrematei os fios e adiantei aqui tá que vamos fazer agora na alça vamos pegar aqui a alça vamos fazer duas e passar aqui ó nas costas também tá aí vamos fazer aqui outro lado vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz se quiser marcar vou colocar aqui ó marcador vamos abrir aqui a parte das costas para vocês terem noção a direção a direção certa temos essas duas rosas né essas duas primeiras rosas aí aqui ó entre uma rosa e a outra entre a segunda e a terceira que eu peguei aqui ó tá vendo peguei que fiz dois pontos de um lado dessa rosa da segunda rosa e dois pontos aqui ó pegando também alcinha aqui da terceira rosa tá então vamos fazer a mesma coisa do outro lado nem precisa de marcador gente ó não vou marcar não tá vamos pegar aqui o fio fazer o ponto inicial é só fazer a mesma coisa do outro lado se você tá fazendo tamanho diferente você tem que fazer o seguinte colocar a peça em você você tem que fazer a alça na direção que segue reto o ombro pode ser que a de vocês dê aqui ó na direção no meio da rosa pode ser que dê aqui nessa rosa tá não tem problema se dá na direção diferente o importante é fazer certo né e fazer a mesma coisa de um lado fazer do outro para não ficar torto tá então o importante é isso aqui então aqui eu deixei duas rosas e peguei aqui no meio entre a segunda e a terceira rosa tá que aqui em mim dá reto no ombro nessa posição olha só temos aqui o ponto baixo que unimos aqui essas duas rosas eu pego aqui ó aqui dentro e vou subir três correntinhas que vai valer como ponto alto dou laçada e aqui no mesmo espacinho vou fazer mais um ponto alto aqui nessa primeira carreira eu vou fazer uma correntinha de separação dou laçada e venho no outro espaço aqui ó da outra rosa e faço dois pontos altos vamos trabalhar aqui pontos leque tá olha só como vocês estão vendo aqui ó certo viro vou passar com ponto baixíssimo para o meio toda vez que eu virar eu vou fazer assim ó eu venho a partir do próximo ponto alto assim ó faço ponto baixíssimo e no meio aqui ó ponto baixíssimo vou subir três correntinhas faço mais um ponto alto a partir de agora eu vou fazer duas correntinhas laçada e aqui no mesmo espaço mais dois pontos altos formando aqui o leque dois pontos duas correntinhas e dois pontos dois pontos altos viro novamente passo com ponto baixíssimo para o meio do leque ó eu venho aqui no próximo ponto alto a partir do próximo ponto alto faço ponto baixíssimo e no meio aqui do leque com ponto baixíssimo vou subir três correntinhas e faço mais um ponto alto faço duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espaço formando o leque então vamos repetindo aqui esse ponto tá ó viro passo com ponto baixíssimo para o meio do leque vou subir três correntinhas que vale com um ponto alto faço mais um ponto alto duas correntinhas e mais dois pontos altos formando o leque e assim vamos repetindo tá aqui eu fiz um metro e trinta tá um metro e trinta aqui eu vou contar quantos leques vai ficar igualzinho mas acho nem é tão necessário tá vocês podem estar medindo assim também ó pode estar medindo assim ó pode estar colocando leque com leque aí fica mais certeza ó então aqui eu vou fazer a mesma quantidade que eu fiz do outro lado está aí na tela para vocês a quantidade que eu fiz tá e eu vou contar aqui fazer a mesma quantidade você tem que fazer os dois lados do mesmo tamanho prontinho pessoal eu fiz aqui 90 carreiras tá de cada lado ficou aqui no meu ponto deu um metro e trinta mas lembrando que estica tá aí arrematei o fio para arrematar o fio eu faço sempre duas correntinhas corto puxo as duas correntinhas para formar um nozinho e fui escondendo aqui entre os pontos tá e cortei o excesso aí aqui agora se vocês quiserem tá forrando a peça você pode tá forrando com muito cuidado aqui tá você pega essa é na parte de dentro aqui ó não precisa forrar que ele for muito apertado só para cobrir mesmo se vocês quiserem mas dá para você usar top sutiã tomara que caia tá eu mesmo vou usar um sutiã tomara que caia por baixo certo aqui agora como vocês vão fazer vocês vão passar aqui o cordão e como vocês quiserem você pode vir aqui reto e passar ou trançado tá e olha só aí você passa aqui vou passar esse lado desse outro espacinho regula aqui né a altura do ombro né regula aqui pega o outro lado e faz a mesma coisa deixa aqui mais ou menos a mesma altura e vamos deixar aqui em linha reta né fica mais bonitinho passa aqui no primeiro espacinho e vai regulando mas vai passar como se fosse um cadastro mesmo tá ó e já sabe como passa e passa aqui um lado e passa o outro e aí esse mesmo volto para o outro lado e vai assim regulando tá aí vou terminar aqui eu vou passar esse volto para cá e assim até chegar aqui no último e pronto pessoal olha cheguei aqui no último aqui você vai dar um laço o meu ficou um laço grande aqui porque aqui tá bem junto mas nas costas vai ficar mais afastado tá por isso que ficou grande aqui é importante até vocês saberem disso aqui é a medida certa que ficou de espaço nas costas não fazer muito pequeno aqui ou muito grande né é melhor fazer grande maior do que do que menor aí aqui eu fazer um lacinho grande e pronto gente olha espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho é um modelinho fácil prático né é demorado porque rosas demora um pouquinho mesmo para fazer e eu espero que vocês tenham gostado aí vocês podem fazer nas cores que vocês quiserem podem fazer aí para o carnaval também imagina que uma rosa de cada cor para o carnaval ficar lindo vocês podem fazer vermelho para o natal verde também para o natal amarelo também para o reveillon que tem gente que gosta de usar amarelo enfim qualquer cor e vocês podem fazer também outras cores para usar outras ocasiões também as coisas que vocês quiserem tá rosa pink preto qualquer cor fica maravilhoso se você fizer uma essa peça e qualquer outra peça feita pela minha videoaula me marca lá no instagram arroba pati crochê oficial tá que eu gosto muito de repostar os trabalhos de vocês feitos pela minha videoaula eu espero muito que vocês tenham gostado até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e aí